Todo mundo sabe que financeiramente ainda o Atlético não se equipara às principais equipes do futebol brasileiro quando o assunto são finanças. Flamengo, adversário desta quarta-feira, Palmeiras e Atlético Mineiro, são times que têm um investimento muito maior no seu elenco e naturalmente eles conseguem sair na frente em algumas negociações porque La Plata Money fala mais alto no mundo do futebol. Então o Atlético precisa buscar alternativas para conseguir se equiparar e ir pegando caminhos diferentes. O Atlético é um time que tem um scout muito poderoso, onde você consegue descobrir jogadores em contextos inferiores para que a gente possa pagar um preço no jogador valioso que o outro clube ainda não conhece e se o jogador se desenvolver e ganhar notabilidade no Atlético. Foi assim, por exemplo, com o Rony, foi assim, por exemplo, com o Bruno Guimarães. Mas um caminho que o Atlético optou nessa janela de transferências, essa janela de mais investimento, essa janela de mais poderio financeiro foi buscar jogadores sul-americanos. Um caminho que muita gente insiste que os clubes brasileiros ainda exploram pouco. Eu acho que o Atlético, inclusive, poderia explorar mais. Desde a temporada passada, jogadores como Nico e Terence já fazem parte do elenco. O Atlético tentou trazer alguns jogadores que, de imediato, a gente percebeu que não ia dar certo, como foi o caso do Pablo Siles. Outros que caminharam para uma posição ali de coadjuvante, de reserva nem de luxo, como é o caso do Orihuela. Mas outros que estão se adaptando, outros já se adaptaram mais, como é o caso de Cui e de Canob. E dentro desses gringos, dentro desses jogadores que fazem o Atlético ter um sotaquezinho mais latino, quatro devem ser titulares contra o Flamengo. Nico, Terence, Coelho e Canob. Alguns jogadores vão até que se esforçar mais um pouquinho, principalmente os jogadores de frente, para atuar num posicionamento diferente. E a gente vai falar sobre eles. O que os sul-americanos agregam em um jogo de copo? E o que cada um desses nomes citados podem fazer com que a gente faça uma boa partida contra o Flamengo. Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando, KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. Com o código 3 pontos você ganha 20% de bônus na KTO. Vai estar pagando uma beleza para uma vitória do Atlético, hein? Vai estar pagando uma beleza para uma vitória do Atlético no Maracanã. Bota uma graninha, pega esses 20% que tu recebe e aposta no furacão que tu vai fazer a boa. E, obviamente, vou pedir para vocês darem moral também para a Evolução Pisos e United Gym em nossas parceiras. Seguinte, rapaziada. Eu acho que o sul-americano tem um perfil de personalidade bem diferente do brasileiro. O sul-americano é aquele cara que, porra, ele gosta do jogo mais pegado, ele gosta de um encontrão, ele vai a todo momento falar com a arbitragem. Mentalmente, eu acho que ele é um cara que gosta desse contexto de jogo grande. E, assim, você ter um bom número de sul-americanos no seu elenco, eu acho que traz um pouquinho dessa personalidade para você, sabe? Começando a falar do Nico. Todo mundo sabe da personalidade do Nico. Desde que ele chegou no Atlético, ele se identificou muito rápido. Mas ele mostrou essa personalidade, inclusive em jogos contra o Flamengo. Em alguns confrontos individuais ali contra o Gabigol, deu para ver que o Nico não arrega. E eu acho que isso para o torcedor conta muito. Isso para o torcedor faz ele se sentir representado. O Nico é um bom zagueiro, tem várias qualidades. É um cara de uma boa saída de bola. É um cara que, assim, ele é leve, mas ele mesmo, assim, vem crescendo na questão das batalhas individuais. É um cara que sabe tranquilizar o jogo, sabe subir para jogar num bloco mais alto. É um cara que é versátil, pode fazer uma lateral esquerda. Quando o time joga contra os três zagueiros, ele ocupa aquela faixa defensiva pelo lado esquerdo para permitir que o lateral, no caso, o Abner, suba. Então é um Nico, assim, que, cara, acho que qualquer treinador gostaria de ter o Nico no elenco, né? Eu acho que a gente percebe que ele não está tão bem fisicamente em algumas situações, pela sequência absurda que o Atlético tem na temporada. Mas, assim, eu acredito que a gente vá olhar para um cenário como esse, de um jogo difícil, de um jogo que os três zagueiros vão ser necessários. E o Nico é uma boa escolha para esse esquema de três zagueiros. Eu lembro muito daquele 2x2 pela Copa do Brasil na Baixada, onde o Nico começa a jogada do gol da virada do Atlético, depois o Atlético toma o gol no finalzinho do Pedro. Mas é o Nico que pega a bola, dribla um, dribla dois, dribla três. E, assim, é um cara que tem um perfil xerifão, né? Um cara que tem velocidade, tem um perfil mais diferente, por exemplo, do Thiago Heleno, mas, em questão de personalidade, ele tem um perfil xerifão. Agora, eu vou falar de outro cara que, para mim, vai ser fundamental. Eu estava até pesquisando a questão do expected goals, e eu vou contar para vocês aqui. O famoso XG, né? É uma conta que determina a chance de um chute ser gol. Assim, acumulando a porcentagem de cada chute do time, temos um número final que representa quantos gols era esperado por determinado time na partida. É uma conta difícil, é uma estatística bem complicada, mas que o mercado do futebol usa muito, sabe? E eu estava vendo de alguns meias no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Nath, o 0,27 por jogo, o Veiga, 0,42 por jogo, o Arrascaeta, 0,46 por jogo, e o Terence, 0,49 por jogo. Confesso que eu fiquei até incomodado vendo algumas seleções de primeiro turno sem o Terence. É um cara que tem essa capacidade de decisão, aproxima sempre o Atlético da Vitória quando o Terence está em campo, já que é um cara que, assim, ele tem essa proximidade do gol, tem essa proximidade da assistência, é um cara que tem essa proximidade de conseguir fazer a bola chegar num campo ofensivo, é um cara criativo, sabe? O Terence, pra mim, é reforçaço. A gente pagou nada pro Penharon. Nada pra ter um camisa 10 tão qualificado como é o caso do Terence. E ainda mais em jogos como esse, né? É sempre bom lembrar o histórico positivo do Terence de aparecer em momentos decisivos, tanto nessa temporada, mas na temporada passada também, onde na campanha da Sul-Americana ele foi fundamental ali contra o Penharol, fazendo aquele gol de bicicleta no estádio dos caras, fundamental naquele confronto contra o Bragantino, onde ele participa ali do lance do gol, a finalização antes da defesa do Cleiton, né, do Terence. Já fez gol na Recopa esse ano, já fez gol de assistência na Libertadores. Pô, na Copa do Brasil, quando precisou, deu duas assistências. Então, em nível de ser decisivo, o Terence, ele é bem foda, assim. Aí você tem dois jogadores que devem compor o ataque do Atlético, né? Vamos falar do Canob, o outro uruguaio, um jogador que tem chance de representar a gente na Copa do Mundo. E acho que esse jogo contra o Flamengo vai ser bem legal pro Canob, porque eu sinto que é um cara que gosta desse contexto mais competitivo, um cara que gosta de sempre tá disputando, sempre tá ali duelando, volta, pressiona, marca, ajuda o Kelvin, transiciona rápido, chega na frente, tenta finalizar. É um cara muito inquieto. É um cara que eu acho que equilibra bastante, porque ele é um jogador de frente, mas que tem essa composição. É um jogador que compõe, mas tem capacidade de levar o time à frente, sabe? Vai jogar mais perto do gol nesse jogo contra o Flamengo. O Atlético não deve ter uma referência, né? Deve ter muita mobilidade na frente. E o Canob ele vem melhorando nessa proximidade com seus companheiros no último terço, nessa capacidade de atacar na última linha. Então também acho que vai ser um jogador muito importante. Assim como o Thomas Coelho. Pra mim, o gringo que chegou e se adaptou melhor na temporada, o Coelho é o cara do drible, o Coelho é o cara que cria muito espaço a partir desse um contra um muito forte, mas é um cara que tem no passe também capacidade de achar uma brecha ali na defesa adversária que os companheiros não conseguem achar. É um cara que pelo menos no Bragantino tinha uma finalização muito forte. A gente espera que o Terence possa devolver essa capacidade de finalização de longe, de assustar o goleiro. É um cara muito criativo, é um cara que gera muito jogo. A gente tem esperança que o Coelho incomode muito ali o lado direito do Rodinei que vem jogando bem, mas a gente tem certeza que o Coelho ali naquele drible, naquele um contra um, naquela imprevisibilidade de puxar pra dentro ou levar pro fundo. Quando leva pro fundo leva com muita qualidade na hora de tocar pra trás, quando puxa pra dentro tem um jogo mais diferente que naturalmente busca a finalização, mas quem insista é o dia de ter coragem, sabe? Amanhã é o dia tanto de Canob, o Coelho, o Terence, o Nico, qualquer jogador que tiver em campo ter coragem porque a gente vai enfrentar um dos melhores times da América, que é um time que vem numa fase muito, muito, muito boa e pra isso o Atlético ele vai precisar ser até um pouco inconsequente, sabe? Aquele time que não tá ligando pra nada e vai pra cima no que eu sabia, óbvio, vai ficar muito sem a bola, quando eu digo vai pra cima é quando as oportunidades surgirem e tentar aproveitar o mais rápido possível, beleza rapaziada? Então a gente vai pra essa decisão de Copa do Brasil sendo um pouquinho furacão das Américas com esse sotaque latino na ponta da língua eu tenho certeza que os gringos vão ajudar e ajudar demais a gente. a gente vai